aqui para o preparo do recheio eu já começo colocando em uma panela duas caixinhas de leite condensado acrescento quatro colheres de sopa de leite em pó e vou misturar bem para dissolver o leite em pó aqui no leite condensado em seguida acrescento quatro caixinhas de creme de leite e por último uma colher de sopa de manteiga ou margarina misturo tudo muito bem antes de levar ao fogo e agora aqui em fogo baixo tá bem baixinho eu fico mexendo constantemente até começar a ferver e então aqui ó já começou a estourar as borbulhas ó mostrar aqui melhor para vocês já vou desligar o fogo pessoal eu desliguei o fogo e em seguida já transferi aqui para o refratário ó quando você termina de fazer ele fica assim bem líquido mas não se preocupe que depois que esfriar vai ficar com uma consistência bem cremosa agora que eu fico mexendo até amornar um pouquinho ficar morninho né porque tá bem quente e em seguida eu vou cobrir com plástico filme deixando o plástico em contato com o creme e levar para a geladeira e deixar na geladeira por pelo menos umas três horas antes de utilizar então pessoal depois que o recheio esfriou levei para a geladeira ficou três horas lá na geladeira vou mostrar para vocês aqui ó o resultado olha a consistência que fica gente fica muito cremoso muito gostoso aí agora aqui ó se você não for utilizar tudo é só você colocar em um recipiente com uma boa tampa e você pode armazenar na geladeira para preparar o creme de chocolate eu começo colocando aqui em uma panela duas caixinhas de leite condensado eu vou agora acrescentar uma xícara e meia de chocolate em pó esse chocolate que é o 33% cacau e a minha xícara é de 200 ml vou misturar bem até dissolver totalmente o chocolate aqui no leite condensado dissolver o chocolate eu vou agora acrescentar quatro caixinhas de creme de leite e por último uma colher de sopa de manteiga ou margarina e agora vou misturar tudo muito bem antes de levar ao fogo agora aqui em fogo baixo eu vou ficar aqui mexendo constantemente até começar a borbulhar ó pessoal então aqui ó começou a fazer borbulhas ó tá estourando as borbulhas eu já posso nesse exato momento desligar o fogo então eu desliguei o fogo e em seguida já transferi aqui para um refratário ó tá bem quente enquanto ele tá assim quentinho ó fica super líquido tá vendo mas não se preocupe depois que esfriar vai ficar com a consistência bem cremosa então eu vou deixar aqui para ele dar uma esfriadinha quando já estiver morninho vou levar para a geladeira e vou deixar na geladeira por aproximadamente umas duas horas aí eu volto e mostro para vocês a consistência que ficou então tá aqui ó pessoal vou mostrar aqui para vocês a consistência desse recheio depois de frio olha que maravilha gente fica super cremoso ó olha isso então é isso espero muito que tenham gostado dessa receitinha se você gostou peço que me ajude clicando aí no botãozinho gostei e deixando para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.